Presidenta Dilma Rousseff inaugura em Porto Alegre obras de saneamento do programa socioambiental PISA. Estação de tratamento do bairro Serraria recebeu investimentos de 672 milhões de reais. Bloco de luta intensifica busca de assinaturas para projeto de tarifa zero em Porto Alegre. Boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta manhã em Porto Alegre da inauguração da estação de tratamento de água da Serraria que vai permitir o aumento de 27 para 80% do esgoto tratado da capital. A obra faz parte do programa integrado socioambiental PISA que totaliza um investimento de quase 673 milhões de reais. financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e Caixa Econômica Federal o projeto é mais uma realização do programa de aceleração do crescimento, o PAC do governo federal. Saneamento é menos mortalidade infantil e mais qualidade de vida. Saneamento é para as pessoas. A obra física está enterrada. As consequências desta obra, elas atingem a vida de cada um dos moradores desta cidade. O prefeito José Fortunati destacou que o tratamento do esgoto também vai refletir na bauneabilidade do Guaíba. O PISA surgiu exatamente para combater aquela velha máxima que se apoderou do nosso cotidiano que diz Porto Alegre está de costas para o Guaíba. E deixamos de frequentar este importante lago, rio, tão fantástico para a nossa cidade. Pois bem, a muitos governos se discute de forma muito clara a concretização do PISA. Sem a menor sombra de dúvida, esta obra que está aqui se escreve nesta visão de cidade participativa, ativa, nobre cidade que incorpora no projeto político de desenvolvimento todos os setores da sociedade. Talvez nenhuma obra simbolize tão fortemente esta obra aqui pelos reflexos que terá na vida de futuras gerações. Nos discursos foi destacado o envolvimento de vários governos desde que o projeto de saneamento para Porto Alegre foi pensado. O atual presidente da Corsã era diretor do DEMAI e participou desse processo nos anos de 1999 e 2000, durante o governo de Raul Ponte. Na época nós não tínhamos a facilidade dos recursos oriundos do governo federal, do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Então as nossas alternativas eram buscas de financiamentos internacionais, o que era muito mais difícil. Então por isso que esta obra tem uma importância fundamental, porque ela foi pensada durante muitas gestões da Prefeitura de Porto Alegre, justamente pela sua complexidade. Mas um fato importante de qualquer obra desse porte é o planejamento. Depois da inauguração, a presidenta Dilma foi até a PUC participar de outra solenidade. Formatura de cerca de mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Sem uma oportunidade como essa, muitos de nós jamais teríamos a oportunidade de ter feito um curso profissional. Posso dizer que essa jornada mudou a minha história de vida. Após o término do ensino médio e por obra do acaso, passei a trabalhar em empresas ligadas à transformação de polímeros, nos setores da área de produção. Durante alguns anos, atuei sem muitas perspectivas e evolução na carreira, pois eu não tinha a possibilidade de me especializar nesta área importante que é a área técnica. Com o Pronatec e a criação do Campus Farroupil, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de iniciar as aulas do curso técnico em plásticos, juntamente com outros colegas, todos ávidos pelos conhecimentos. E isso, para mim, representou a realização de um sonho. O último preso político do Rio Grande do Sul, que foi libertado no final da década de 1970, morreu hoje aos 79 anos. O ex-vereador do PT, Antônio Lozada, eleito durante os anos 90 na capital, se engajou na resistência à ditadura e participou da fundação do partido. Lozada havia sofrido um atropelamento na segunda-feira e não resistiu às lesões. O corpo será velado à tarde na Câmara Municipal de Porto Alegre. Ainda não foi divulgado o local do sepultamento. Veja depois do intervalo, possível flexibilização da voz do Brasil causa polêmica aí também. Em novo protesto, o Bloco de Luta quer tarifa zero no transporte coletivo em Porto Alegre.